Olha, a PM foi chamada uma vez, duas vezes, o cidadão não queria baixar o som do volume do carro dele não, lá no Jardim Cangalha. Na terceira vez, já perto das três horas da manhã, a PM não teve o que fazer, né? Senão dá voz de prisão para o cidadão, para o espertão aí que estava incomodando a vizinhança lá. Tome, tome! Roda. A polícia militar foi chamada pela terceira vez em uma residência na rua José Lopes Barbosa, no bairro Jardim Cangalha, nesta madrugada. Após duas chamadas por perturbação da tranquilidade, a terceira vez, a polícia militar não teve como negociar com o autor, um homem de 39 anos que estava com o som de um veículo nas alturas. Os policiais militares relataram que poderiam escutar o som do carro a mais de 200 metros de distância e, ao chegar no local, o homem estava dentro do carro, fazendo consumo de bebidas alcoólicas e falando alto. O homem se negou a baixar o volume do som e mandou os policiais se catarem, ir trabalhar, patrulhar as ruas, prender vagabundo, que ele era trabalhador e eles estavam abusando da autoridade. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a DEPAC. O carro, que já estava com a bateria arriada, precisou ser levado pelo guincho. A irmã do homem foi até a delegacia e, alterada, começou a xingar os policiais. A mulher também recebeu voz de prisão por desacato e desobediência. Agora, ambos, em liberdade, vão responder um processo que será analisado pela primeira delegacia de polícia civil. Ah, tá, entendi, Pocininha. Então vem cá, só para ver se a gente entendeu. O cara, ele estava com o som ligado perto das três horas da manhã, né? E tomando a marvada. Calma. Aí, a polícia chegou lá, né? Aí ele falou, sou trabalhador, vai prender bandido. Olha! Aí ele estava fazendo zoada lá, porque ele era trabalhador, então ele pode, né? Aí as outras pessoas que queriam dormir três horas da manhã, não são trabalhadoras, então. Essas outras não são trabalhadoras. É só o bonitão aí que ele é trabalhador, então ele tem direito... É só o lindo, o lindo. Aí ele tem direito, então, de ficar com o som ligado até tarde da noite, incomodando a vizinhança inteira, porque ele é trabalhador. O restante do bairro inteiro é tudo vagabundo, então? Na opinião do cidadão aí. Queimou a larga. Só ele que pode trabalhar, só ele que é trabalhador, então. Ô, Rui. As outras pessoas não precisam dormir, não precisa acordar cedo pra ir pra firma, né? Só o senhor, então. Só o senhor que trabalhou o dia inteiro, vai tomar um ali, bebê... Só o senhor que é trabalhador. Então a polícia não tem direito de prender o senhor, vai prender vagabundo, vai desacatar a autoridade, porque o senhor é trabalhador. E as outras pessoas que precisam dormir três da manhã, não são. Amigão, sabe como funciona uma sociedade onde nós vivemos aqui? Funciona assim, ó. O senhor tem direito até certo ponto. O senhor passou aqui, o senhor tá abusando do seu direito e tirando o direito de outras pessoas. Então o direito do senhor termina quando começa o meu. É assim e ponto final. Tchau.